Olha, você pode comprar o seu equipamento Updating aqui na CPR Informatica. É a primeira vez que eles estão fazendo shop tour, então eu quero que você preste bastante atenção e conheça o meu amigo João. Tudo bom, João? Tudo bem, Zé Luiz? Tudo joia? Então, como eu disse, a linha Updating, eles estão instalados em Manaus há 5 anos, tem 60 mil máquinas. 60 mil máquinas instaladas no Brasil. Então, toda a garantia, toda a cobertura, toda a assessoria, você vai comprar um equipamento com garantia de procedência e com garantia de manutenção também para qualquer problema que possa ocorrer. Temos todo o departamento de suporte ao usuário. Dúvidas? Liga, papapá. Liga, problema resolvido. Tá, resolvido. Equipamentos com 3 anos de garantia. Então, eu vou te mostrar o equipamento que eles vão vender. Eles financiam em até 10 vezes, se você quiser, aqui na CPR, tá? Esse daqui é um 486 DX2 80 com 8 megas, HD de 640. HD de 640, kit multimídia dupla, velocidade. Drive. Drive 1.44. Exato. Monitor super verde, já cola, vem com kit multimídia. Abre aqui a portinha. E o Windows 95. Ah, bacana, hein? Gostou? Diferente do equipamento, né? Barramento PCI. Barramento PCI. O preço? R$ 1.999. E esses R$ 1.999, que já é um preço muito bom, você pode financiar em até 10 vezes. Então, venha conhecer, venha conhecer o serviço da CPR Informática. Eles fazem o serviço campeão. Eu tenho certeza que você vai sair satisfeito daqui. E com planos de financiamento, tem facilidade. Também, né? Procurem-nos até final de semana que vem com promoções nesse equipamento multimídia. No domingo eles não vão abrir, mas já tem no sábado e promoção, como disse o João, até a sexta-feira. O endereço da CPR Informática é Rua Serra do Japi, número 1526, quinto andar, Tatuapé. Vamos prolongar até o próximo sábado. Até o outro sábado? Isso. Dá pra segurar? Então até o sábado dá pra segurar. Atá o foneu 293 9033. Não perca. Lá vai ficha decolando. Posso acertar a menina que vai casar? Do casamento. Do casamento. Qual é o nome dela? Cristiane. Lá vai Cristiane. Ele não quer convidar a gente para o casamento dela.